MÚSICA Matheus Pereira puxou, bateu no canto lá dentro! GOOOOOOOL! Matheus Pereira vai batendo ali de fora! GOOOOOOOL! Tem esse jogo, como no jejum, pra centroavante é complicado, Matheus Pereira na cara do gol, ajeitou pra fazer! GOOOOOOOL! MÚSICA 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí